Bolsonaro foi o único deputado que votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Votou contra a valorização do salário mínimo. Votou contra os direitos dos trabalhadores na reforma trabalhista de Temer. Mas quando foi para aumentar o próprio salário, ele votou a favor. Contra o Bolsa Família, vota contra o salário. Um cara desse quer governar o meu país. Chega, né? Abaixo do Temer. Não vote em quem sempre votou contra você. Bolsonaro, não.